Showbó, 12 grados, volume 3 Pra todo o Brasil, chacoé é gostoso comigo assim, vamos nessa! O menu da filha, eu quero é baçabá! A minha namorada me deixa doidinho, corpinho sarado, rossinho lindo A minha namorada me deixa taradinho, corpinho sarado, bumbum empinadinho Mas na hora da cama, fico doido pra lhe amar, mas não aguenta a pressão e começa a falhar Eu vou trocar a filha dela, pra ver o que ela faz, vou botar a filha nova nela e ver se ela mexe mais Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão, botar a filha nova nela pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão, botar a filha nova nela pra aumentar o seu tensão A minha namorada me deixa doidinho, corpinho sarado, rossinho lindo A minha namorada me deixa taradinho, corpinho sarado, bumbum empinadinho Mas na hora da cama, fico doido pra lhe amar, mas não aguenta a pressão e começa a falhar Eu vou trocar a filha dela, pra ver o que ela faz, vou botar a filha nova nela e ver se ela mexe mais Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão, botar a filha nova nela pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão, botar a filha nova nela pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão, botar a filha nova nela pra aumentar o seu tensão Assim! Eu vou trocar a filha, vou trocar a filha, vou trocar meu irmão, botar a filha nova nela pra aumentar o seu tensão Tudo aconteceu quando ela, chegou atrasada, eram três e meia, alta madrugada Quando a sua mãe a esperava no portão Logo pintou bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca e exigia em altos perros alguma explicação Mas eu fui da mamãe, fui da mamãe, fui da mamãe, fui dar um serão extra, trabalhei com o patrão O barulho acordou toda a vizinhança O barulho acordou toda a vizinhança, tinha seto xingando, jurando vingança Tá reclamando desta cena de novela E a galera assistindo tudo, lá da sacada, não resistiu e aderiu a parada Defendendo em couro a pobre donzela Ela foi da mamãe, foi da mamãe, foi dar um serão extra, trabalhou com o patrão Mas eu fui da mamãe, fui da mamãe, fui da mamãe, fui dar um serão extra, trabalhei com o patrão De repente sujo cena quem? Uma baratinha Tocando sirene aquela bem fininha Perguntando o porquê da confusão Mãe e filha acabaram parando na delegacia Naquelas alturas ninguém mais dormia E lá fora ouvia a voz da multidão Ela foi da mamãe, foi da mamãe, foi dar um serão extra, trabalhou com o patrão Ela foi da mamãe, foi da mamãe, foi dar um serão extra, trabalhou com o patrão Ela foi da mamãe, foi dar um serão extra, trabalhou com o patrão Showbó, 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 dois teclados, volume e três Sabe, tentei te esquecer Mas não consegui Tirar você de mim Quero te esquecer, não consegui É o seu amor Que eu sempre sonhei Pra ter junto a mim Onde está você Mas fugiu de mim Fugiu de mim Te amo Te amo, baby Baby, te amo demais Baby, só você me faz feliz Uh, você me faz Feliz demais Uh, você me faz Baby, te amo demais Baby, só você me faz feliz Uh, você me faz Feliz demais Baby, só você me faz feliz Feliz demais Te amo Eu sempre sonhei Feliz demais De ter só pra mim Onde está você Eu sempre sonhei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo, baby Eu te amo Te amo demais Baby, só você me faz feliz Você me faz feliz demais Baby, te amo demais Baby, só você me faz feliz Você me faz feliz demais Baby, te amo demais Baby, só você me faz feliz Você me faz feliz demais Feliz demais Feliz demais Segura, Baby Xodó dos teclados, volume 3, pra galera Não sei por onde você anda Preciso logo, logo te encontrar Pra te falar do meu desejo Dar um longo beijo e te fazer sonhar Você ainda é minha vida Linda, eu te quero só pra mim Vem me trazer o seu carinho Estou tão sozinho, precisando de você Eu quero teu abraço quente Seu corpinho atraente me faz delirar Sentir teu ser é bom demais Por isso eu nunca volto atrás Eu quero te amar Eu quero teu abraço quente Seu corpinho atraente me faz delirar Sentir teu ser é bom demais Por isso eu nunca volto atrás Eu quero te amar Quero te amar Amar Menina, eu quero te amar Quero te amar Amar Oh, lindo, eu quero te amar Quero te amar Amar Menina, eu quero te amar Quero te amar Amar Oh, lindo, eu quero te amar Arrocha lá no meio que ela gosta, compadre, assim, vamos nessa Jogando os teclados, volume 3, flagaré Não sei por onde você anda, preciso logo, logo te encontrar Pra te falar do meu desejo, dar um longo beijo e te fazer sonhar Você ainda é minha vida, linda eu te quero só pra mim Vem me trazer o seu carinho, estou tão sozinho, precisando de você Eu quero teu abraço quente, seu corpinho atraente me faz delirar Sentir teu ser é bom demais, por isso eu nunca volto atrás, eu quero te amar Eu quero teu abraço quente, seu corpinho atraente me faz delirar Sentir teu ser é bom demais, por isso eu nunca volto atrás, eu quero te amar Quero te amar Amar, menina eu quero te amar Quero te amar Amar, oh linda eu quero te amar Quero te amar Amar, menina eu quero te amar Quero te amar Amar, menina eu quero te amar Quero te amar, amar Menina, eu quero te amar Quero te amar, amar Oh, linda, eu quero te amar Quero te amar, amar Menina, eu quero te amar Quero te amar, amar Oh, linda, eu quero te amar Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga A saudade bate no meu peito e dói demais A saudade bate no meu peito, vai tirando a minha paz A saudade bate no meu peito e dói demais A saudade bate no meu peito, vai tirando a minha paz A noite perco até o sono, só pensando em você Chorando abraço seu retrato, louco querendo te ver Corro, pego o telefone, ligo e você não está Já amanheceu o dia, não sei aonde te encontrar Aonde está você? Eu não quero te perder Aonde está você? Volta pra me socorrer Aonde está você? Eu não quero te perder Aonde está você? Volta pra me socorrer Essa saudade bate no meu peito e dói demais A saudade bate no meu peito, vai tirando a minha paz A saudade bate no meu peito e dói demais A saudade bate no meu peito, vai tirando a minha paz A noite perco até o sono, só pensando em você Chorando abraço seu retrato, louco querendo te ver Corro, pego o telefone, ligo e você não está Já amanheceu o dia, não sei aonde te encontrar Aonde está você? Eu não quero te perder Aonde está você? Volta pra me socorrer Aonde está você? Volta pra me socorrer Aonde está você? Eu não quero te perder Aonde está você? Volta pra me socorrer Aonde está você? Volta pra me socorrer Choror, 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 dos teclados Volume 3, o principal do porro Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante essas coisas Você me falou Não acreditava que eu sempre estava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Vê se dá um tempo Vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar Te fazer feliz ao meu lado Só tenho em você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu vou ser sempre seu Eu juro Eu vou ser sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Paquerando a mim Até parece que eu não peço Você joga tudo em mim É melhor você acreditar Eu amo você Que eu amo você Meu amor Não dá pra perceber Não dá pra perceber O beijo em você Eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ano louco Alucinado Muito doido Apaixonado Eu amo você É pena que esse amor É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder continuar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Que pena Ficou pra trás Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor 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 E depois do casamento, vamos morar no pelado O tempo passou, as coisas mudaram Nasceram nossos filhos, se criaram no pelado Eu arrumei uma namorada no pelado Eu gostava muito dela, no pelado Eu resolvi casar com ela no pelado E depois do casamento, vamos morar no pelado A rocha ela não meia que ela gosta, vai! É! Ô, negócio bom! Eu fui convidado por um amigo meu Pra irmos num lugar por nós desconhecido Quando chegamos lá, fomos bem recebidos Todo mundo deseja você já bem-vindo ao pelado Eu arrumei uma namorada no pelado Eu gostava muito dela, no pelado Eu resolvi casar com ela, no pelado E depois do casamento, vamos morar no pelado Eu arrumei uma namorada No pelado, eu gostava muito dela No pelado, eu resolvi casar com ela, no pelado E depois do casamento, vamos morar no pelado O tempo passou, as coisas mudaram Nasceram nossos filhos, se criaram no pelado Eu arrumei uma namorada, no pelado Gostava muito dela, no pelado Eu resolvi casar com ela, no pelado E depois do casamento, vamos morar no pelado Namorei, casei e tô pelado até o azar Oh, negócio bom E os cabos desmantelados é só chegar Tem mulher de cara linda, tem mulher de cara feia Mulher tipo violão, mulher modelo baleia Lá tem mulher carinhosa, mulher cheia de pescura Tem mulher rabo de peixe da bunda de Tana Jura Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Lá tem mulher que até parece um avião Pelo cartão, não segue predatado Tem pintelzinho que não entra em promoção Que é pra barão que tem muito reaguardado Pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem refugio, abacaxi e trem virado Pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem refugio, abacaxi e trem virado Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Puxa o fólico, sanfoneiro Pisa na boa da marca Eu quero é passar mal, nego Nessa locadora de mulher Tem feia bonita pra todo gosto Vamos nessa Xodó dos teclados, volume 3 pra galera Tem mulher de cara linda Tem mulher de cara feia Mulher tipo vilão Mulher modelo baleia Lá tem mulher carinhosa Mulher cheia de frescura Tem mulher rabo de peixe Da bondade tá na chura Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Lá tem mulher que até parece um avião Pelo cartão não segue pregantado Tem pintelzinho que não entra em promoção Que é pra barão que tem muito real guardado Pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem refugio, abacaxi e trem virado Pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem refugio, abacaxi e trem virado Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser E os caba solteiro vamos chegando Que aqui aceita cartão de crédito, cheque predatado Vale o transporte, tique e alimentação E vai ser bem-vindo Chega mais galera, roxando gostoso junto comigo assim Vamos nessa! Saí outro dia pra dançar um forró No meio do salão pensei que tava só Daí a pouco uma menina me agarrou E foi aí que o safoneiro me chamou Ele falou que ele tocou esse forró pra mim Mas ela, forró xodó, forró xodó Agarrei ela no salão dançando forró xodó Forró xodó, forró xodó Agarrei ela no salão dançando forró xodó Eita, pericado bonitão! Xodó dos teclados, volume 3 pra galera assim Vamos nessa! Só no chiado da chinela, vá! Saí outro dia pra dançar um forró No meio do salão pensei que tava só Saí outro dia pra dançar um forró No meio do salão pensei que tava só Daí a pouco uma menina me agarrou Me chamou de meu amor Vamos dançar um forró Daí a pouco uma menina me agarrou Me chamou de meu amor Vamos dançar um forró Forró xodó, forró xodó Agarrei ela no salão dançando forró xodó Forró xodó, forró xodó Agarrei ela no salão dançando forró xodó Eu e ela no chiado da chinela E muita gente nos olhando na janela E foi aí que o safoneiro me chamou Ele falou que ele tocou esse forró pra mim Mas ela, forró xodó, forró xodó Agarrei ela no salão dançando forró xodó Forró xodó, forró xodó Agarrei ela no salão dançando forró xodó Forró xodó, forró xodó Agarrei ela no salão dançando forró xodó Forró xodó, forró xodó Agarrei ela no salão dançando forró xodó Eu já não me lembro mais De tudo que vivemos juntos se perdeu Eu já não me lembro De tudo que vivi junto a ti Foram tantas discussões Que eu não me lembro mais Sonhos destruídos por você Coisas que jamais vou esquecer Me fez sofrer Eu juro não lembro De tudo que vivemos juntos se perdeu Eu já não lembro mais De todo aquele tempo que vivemos Foram tantas discussões Que não me lembro Ai, 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 ai Assim se deu minha vida sem você Não quero viver só pra sofrer junto a você Não vou deixar de ser feliz só por você Não quero ver meus sonhos se perder Não quero mais Eu juro não lembro De tudo que vivemos junto se perdeu E já nem lembro mais De tudo que vivi junto a ti Foram tantas discussões E não me lembro Eu juro não lembro Só não me lembro O céu todo azul, mil estrelas a brilhar Eu sozinho a esperar por você Mas sei que não virá, pois não liga mais pra mim E é só que nosso amor está no fim Candidá, eu vou por aí sem destino Não posso de um peregrino que caminha sem razão Oh, 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 candidá, procuro a sorte perdida Eu já não sou nada na vida, vem me dar a sua mão Oh, 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 candidá, eu vou por aí sem destino Não posso de um peregrino que caminha sem razão Oh, 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 candidá, procuro a sorte perdida Eu já não sou nada na vida, vem me dar a sua mão Você me falou que era eu o seu amor E que nunca pensaria de me amar Mas logo veio alguém e roubou você de mim Não consigo e não quero me conformar Oh, 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 candidá, não vou por aí sem destino Não posso de um peregrino que caminha sem razão Oh, 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 candidá, procuro a sorte perdida Eu já não sou nada na vida, vem me dar a sua mão Oh, 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 candidá, eu vou por aí sem destino Não posso de um peregrino que caminha sem razão Oh, 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 candidá, procuro a sorte perdida Eu já não sou nada na vida, vem me dar a sua mão Oh, 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 candidá, eu vou por aí sem destino Não posso de um peregrino que caminha sem razão Oh, 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 candidá, procuro a sorte perdida Eu já não sou nada na vida, vem me dar a sua mão Showbó dos pecados, porro e três A verdade é que a saudade É que a saudade É que a saudade Fere sem perdida Fere sem perdida O meu coração Vem ter uma chance de saber Como posso te fazer feliz Meu coração sem saber Sofre tanto por você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Fala a verdade É que a saudade Fere sem perdida Fere sem perdida Fere sem perdida O meu coração Showbó dos teclados Volume 3 Volume 3 Pra galera chamegar O teu olhar O teu olhar Que me seduz Só você que me conduz Vem pra mim Me dê uma chance de saber Como posso te fazer feliz Como posso te fazer feliz Tudo o teu cheiro Que está em mim Que saudade Oh que saudade No meu coração Quem é que um dia Não se apaixonou A primeira vista Caiu de amor Quando te vi Te achei assim Desci do escote Olhando pra trás Parei no camelô Você na lanchinha do lado O amor Pra lá me levou Nós dois de paquera No mundo importado Eu e você Rolando autoslob Numa loja de artigos De 1,99 A gente estava comprando Só nem me lembro o quê Só do som do sador Tocando no CD Eu e você Rolando autoslob Numa loja de artigos De 1,99 A gente estava comprando Só nem me lembro o quê Só do som do sador Tocando no CD Demais 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 Eu sou assim Um cara Gente boa Só compro barato Não gasto à toa Você também Não fica muito atrás Sei que seu relógio É do Paraguai A gente é tão feliz A gente é tão feliz Nosso romance É bacana Você é tudo Que eu sempre quis Bota brasileira Nossa americana Eu e você Rolando autoslob Numa loja de artigos De 1,99 A gente estava comprando Só nem me lembro o quê Só do som do sador Tocando no CD Eu e você Rolando autoslob Numa loja de artigos Se 1,99 A gente estava comprando Só nem me lembro o quê Só do som do sador Tocando no CD Demais 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 Eita, que loja legal, nego! Showbó, showbó 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 dos teclados Volume 3 O príncipe pop do forró Essa gatinha Quando passa Me provoca Ela coloca Um sortinho sensual Sou inocente Sem maldade Olho pra ela Fico pensando Que ela Tá vindo Me dar gagal Gatinha é linda É do bumbum Empinadinho Ela é gostosa Ela é pra frente Olha o pico do peitinho Eu é criança Eu tá com fome Eu quer mene Eu quer gagal Eu quer peter Dá mamar pra menezinho Eu vai chorar Eu quer mamar Porque faz bem Peitinho lindo Dá de mamar pra menei Eu vai chorar Eu quer mamar Porque faz bem Peitinho lindo Dá de mamar pra menei Da um beijo pra anime Da um beijo pra anime Nossa gatinha quando passa me provoca Ela coloca um sortinho sensual Sou inocente, sem maldade, olho pra ela Fico pensando que ela tá vindo me dar gagal Gatinha linda do bumbum, empinadinho Ela é gostosa, ela é pra frente Olha o bico do peitinho Eu é criança, eu tá com fome Eu quer memê, eu quer gagal Eu quer pepê, dá mamar pra neném Eu vai chorar, eu quer mamar porque faz bem Peitinho lindo, dá de mama pra neném Eu vai chorar, eu quer mamar porque faz bem Peitinho lindo, dá de mama pra neném Dá o peitinho pra neném Dá o peitinho pra neném Alô gatinha, aqui é a Shadó e seus teclados Dá o peitinho pra mim, manhã, dá Senão eu choro Gostou? Dá o peitinho pra neném Gostou? 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 Gostou?